A cor do meu batuque tem o papo, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu batuque tem o papo, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, o curral, a ideologia do fogo A glória vermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelho, vermelho, o curral A ideologia do fogo A glória vermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelho A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração Meu coração É vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou o burral A ideologia do fogo, olha, vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou Vermelhou o burral A ideologia do fogo, olha, vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou Vermelhou o burral A ideologia do fogo, olha, vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou Vermelhou o burral A ideologia do fogo, olha, vermelhou E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde A gente chora Porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança Venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Aente E a gente canta Em A gente canta E a gente canta ANNA